o programa café caipira oferecimento café pantaneiro o verdadeiramente raiz e castrilom auto peças qualidade original preço sem igual olá bom dia sejam todos muito bem-vindos estamos começando graças ao meu Deus mais uma edição do nosso programa café caipira aqui pela sua TV mais TV cultura canal dezessete ponto um e agradeço desde já a sua audiência aqui todos os sábados das oito às nove horas da manhã e você que nos acompanha por aqui também nos acompanha por rádio de segunda a sexta-feira das cinco às sete horas da manhã trazendo aí resgatando os grandes sucessos e pérolas da música sertaneja tocando muita música raiz e claro com a sua participação hoje eu estou trazendo um amigo de longa data já esteve aqui em duas oportunidades a época com o seu parceiro que já não está mais entre nós mas ele seguindo aí a sua carreira só a gente já está falando sobre isso e muito mais claro você vai estar curtindo aí o melhor da música sertaneja regado ao bom tereré com o meu amigo Thiago Veló falei certo? Thiago Veló é isso aí muito bem não é veloz é veloz só tá? voltamos em dois minutinhos mais claro antes convido a todos a estar conhecendo aí a nossa história o nosso trabalho acessa aqui ó tá no lado a pé www.programacafecaipira.com.br por lá interagindo conosco através do nosso mural de recados e através das nossas principais redes sociais twitter facebook instagram skype pesquisando o programa café caipira sejam realmente todos muito bem vindos eu vou fazer um breve intervalo voltamos em dois minutinhos não sai daí volto já naquele momento especial para um café você não vai se deixar levar por qualquer marca escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais o café pantaneiro tem sabor único e marcante café pantaneiro o verdadeiramente raiz seu castro já aprendeu radiador lona de freio para lamas bateria tudo que o seu carro e a sua frota precisam tem na castrilom e não adianta chorar pela peça de segunda linha seu castro já avisou na castrilom não tem erro procedência qualidade segurança preço baixo é só aqui escuta quem entende castrilom 40 anos vendendo com qualidade original e preço sem igual é isso aí estamos de volta rapidamente nosso trabalho comercial nosso muito obrigado a você pela companhia o carinho da sua tão amável e tão honrosa audiência esse é o nosso programa café caipira aqui pela sua tv mais tv cultura canal 17.1 agradeço a honra da sua audiência também por rádio e segunda a sexta-feira das 5 às 7 horas da manhã pela metrópole FM atendendo a região central de Cuiabá em 105,9 megahertz estamos em uma rádio comunitária então por legislação por palavra difícil legislação federal atendemos aí a região central de Cuiabá mas você pode não só pode como deve estar baixando o aplicativo metrópole FM Cuiabá e nos acompanhando por onde você estiver vai lá ícone laranjado é gratuito não precisa de fone de ouvido e você pode ainda melhor conectando aí o seu celular no bluetooth aí do seu carro ou da sua caixinha de som acompanhando aí a gente toca no nosso modão bom hoje eu estou trazendo um amigo de longa data como disse na abertura do programa um amigo de longa data mesmo já esteve presente aqui por duas oportunidades na sua dupla a época mas infelizmente perdemos aí o ex-parceiro mas vida que segue e aqui seguimos nós agora ele vai falar o nome dele corretinho porque eu acho que eu falei errado bom dia Tiago aí é com ele bom dia meu amigo cachorrão é Tiago Velo Velo é Velo bom também bom Velo Velo é bom Velo eu coloquei este nome né graças ao nome da minha esposa sobrenome dela e então veio que dá uma complicação pessoal acertar para pessoal gravar esse é o sentido legal mas é legal porque o artístico tem essa coisa né de não chocar um nome igual a um outro né para chegar numa oportunidade né se Deus abençoar a carreira prosperar de mais a frente não acontecer de ter um artista com o mesmo nome né então graças a Deus eu agora estou estilizando o meu nome mesmo né então acho que é bem difícil mas bom dia meu irmão seja bem vindo você está em casa o rancho não é nosso mas o programa é pode ter certeza disso muito obrigado a gente vai estar falando sobre a sua carreira sobre a sua história vamos falar né do muito saudoso parceiro que já tiveram aqui por duas oportunidades enfim e claro falar do projeto 2022 enfim da sua carreira e de uma maneira geral falar bem dos outros que a gente não fala mal dos outros a gente só fala bem telefone de contato para ajudar a pagar os boletos pagar a bateria do violão caro né velho bateria cara vamos de moda vamos de moda você sempre fez os meus sonhos sempre sob dos meus segredos isso já faz muito o meu coração não sabe contar os dias a minha cabeça já está tão vazia mas a primeira vez ainda me lembro bem talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi o seu diário arrancada saudade quer arrancar essa página na minha vida você sempre fez os meus sonhos sempre sob dos meus segredos isso já faz muito tempo eu nem me lembro quanto tempo faz o meu coração não sabe contar os dias a minha cabeça já está tão vazia mas a primeira vez ainda me lembro bem talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi o seu diário arrancada só em choro e sinto que gasta alguma esperança saudade quer arrancar essa página da minha vida da minha vida da minha vida da minha vida olha a minha vida olha a luz aqui atrás cara quanto tempo vocês primeira vez que vocês vieram aqui no programa era lá na chácara no boa esperança acho que foi 2014 15 sim foi fomos lá na banda quando era a chácara boa esperança acho que em 2015 acho que foi 14 depois vocês estiveram comigo no ar team brothers santa rosa uma segunda oportunidade uma segunda oportunidade que também já deve ter uns 4 anos por aí por aí pra mais e agora eu acho que teve mais uma vez não teve mais uma vez quando era bem aqui assim não foi só duas vezes é aqui no boa esperança e isso tá certo foram duas vezes essa terceira verdade mas agora você é solo é como que surgiu a música na sua vida mano velho explica pras pessoas aí conhecer um pouquinho de você caixão graças a deus primeiramente dá um bom dia né agradecer pela oportunidade né eu te agradeço meu irmão essas participações que nós fizemos aqui é de coração graças a deus temos pessoas igual o Cachorrão que faz esse trabalho maravilhoso obrigado mano que dá oportunidades aos artistas aqui da nossa região do nosso grande Cuiabá região né a mostrar um pouco do trabalho então a música na minha vida ela veio assim quando eu era pequeno na faixa dos meus 8 anos tinha um tio meu que era casado com a minha avó que ele tocava violão pra ir na igreja e nisso daí eu ficava olhando pequeno e né não pegava no violão dele que ele tinha um ciúme violão instrumento né hoje você tem do seu né então você sabe o que que é né é realmente o pessoal que sabe entende músico tem ciúme mais dos instrumentos da mulher viu mas tem mais gente por isso não me peço emprestado mas é aí ele pegava e ficava tocando e aquilo lá ficou na minha cabeça na minha infância e logo depois aos meus 14 anos teve um amigo meu o nome dele é Isaac mora lá no bairro da minha mãe até hoje certo e ele me emprestou esse violão na época e eu pegava aquelas revistinhas de que compravam nas bancas de revistas rapaz aquilo salvava vidas na época né hoje é tudo na internet mas aquilo lá você ia fazer um show de duas horas só com as modas que as revistas né pois é e assim aquela época foi a única coisa que eu encontrei né pra quem não sabe né vamos explicar o pessoal aqui o pessoal que é do Peppa Pig pra cá essas revistas que o Thiago tá falando gente ela vem com as posições das notas os dedos que você tinha que colocar e era legal porque realmente muita gente aprendeu tocando naquelas revistas inclusive eu me aperfeiçoava graças aquelas revistas então ele salvou aliás muitos artistas que você vê na na nosso palco aí deve ter começado assim que nem nós viu eu não tenho vergonha de dizer não nem devemos eu acho orgulho né nem devemos eu tenho orgulho disso orgulho disso é fez parte da minha história musical foi aquilo ali que me incentivou mas sempre sertanejo você cantou não sempre sertanejo assim porque assim até então como a gente minha família era muito lá do evangélico sim religioso eu não tinha muitas oportunidades de escutar música sertanejo né e comecei já eu acredito um pouco velho que a música sertaneja você tem que apresentar eu acho que desde quando nasce que a sertaneja é a raiz é cultura é eu sou suspeito falar porque eu é eu respiro isso é alegria eu não lembro de outra coisa não e aí nisso aí eu comecei na época né e depois eu parei uma época pra estudar não peguei mais em violão durante muitos anos sem pegar em nada nem sabia que eu tinha algum tipo de talento pra cantar e como que o Thiago entrou na vida do Breno que hoje é Thiago pois é e o Thiago que é o meu ex-parceiro também tem o mesmo nome que o meu né que se foi Deus levou aí ele me chamou no dia da copa de 2014 foi no dia que se levou de 7 a 1 Brasil aquela história ali não tem como me esquecer nós estávamos assistindo o jogo quando o Brasil levou primeiro 3 gols nós fomos pra alguém saber já acabou o jogo cantar é moda peguei o violão fui lá pro fundo demorou 2 mais um gol e meio lá eu acho que ele já veio também quando eu fui ver tava 5 já eu falei meu aí ele veio tá eu fiz uma música ele pegou o violão fez outra início ali nós tivemos um pouco de entrosamento pegamos os contatos né e fomos embora no outro dia ele mandou uma mensagem e aí parceiro bora fazer uma dupla eu falei rapaz e eu lembro de eu lembro como se fosse hoje tá vou apurar um pouquinho a prosa aqui senão eu vou ficar até amanhã conversando é verdade eu lembro como se fosse hoje eu conheci vocês meu grande amigo e irmão esse meu amigo e irmão mesmo Cleve Serafim veio gravar a época o Canta Rondônia né aqui ali na prainha ali no antigo Vaca Show Bar sei lá lembro e aí o Kirlen que me apresentou vocês dois e eu lembro como se fosse hoje cara e um abraço meu amigo aproveitar manda um abraço Cleve Serafim hoje que apresenta aí o devoção sertaneja para todo o Brasil inclusive aqui em Mato Grosso né pela cor irmã TV Cidade Verde mas aqui eu lembro como se fosse ontem e pra quem não sabe a dupla Breno e Thiago né o o o Thiago né que é o ex parceiro dele é foi acometido aí pela esse maldito vírus né covid-19 perdemos ele aí muito cedo né mas que Deus o tenha um bom lugar e com certeza tá olhando por nós né muito cedo né mas vamos lá vamos trabalhar meu filho vamos falar o que interessa o que paga as contas pai que inclusive paga a bateria desse violão pensa numa bateria cara jovem você lembrou aí mandar um abraço nosso grande amigo o Killer Hayes Killer Hayes faz hora que é 659 é o 65992538060 fala de novo meu irmão 65 65992538060 Instagram prefere? melhor né? Instagram também arroba arroba Thiago Velo beleza vai tá no rodapé aqui galera pra vocês estarem acompanhando vamos lá de moda? vambora vambora nós precisamos conversar decidir o que vai ser se é uma briga de momento ou separação você tem que me dizer quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós o que eu não posso é ficar esperando por você sem saber se vai voltar ou vai me esquecer você tem que decidir se me quero vai abrir a indecisão me mata você tem que decidir se seu amor acabou diz pra mim mas não me deixe assim sei que vou passar um pedaço vou sofrer mas com o tempo vou parar de enlouquecer é pior duvidar que perder diz se esta na hora desse jogo se acabar se é pra ficar assim prefiro terminar e mesmo te amando posso te dizer adeus tô formado Eu não posso é ficar Esperando por você Ou vai me esquecer Você tem que decidir Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Pai, se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou ficar Um pedaço vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar que perder Se está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar E mesmo te amando posso te dizer adê Adê Eu vou fazer um pequeno intervalo Estamos em dois minutinhos Não saia daí, volto já Naquele momento especial pra um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz Seu Castro já aprendeu Radiador Lona de freio Para lamas Bateria Tudo que o seu carro e a sua frota precisam Tem na Castrilon E não adianta chorar pela peça de segunda linha Seu Castro já avisou Na Castrilon Não tem erro Procedência Qualidade Segurança E preço baixo É só aqui Escuta quem entende Castrilon 40 anos Vendendo com qualidade original E preço sem igual É isso aí Estamos de volta Rapidamente nosso trabalho comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Esse é o nosso programa Café Caipira Aqui pela sua TV mais TV Cultura Canal 17.1 E agradeço a sua companhia de todos os sábados Das oito às nove horas da manhã Agradecer meu amigo Cezinha Gale Por a gente estar gravando aqui nesse espaço maravilhoso Nesse rancho que nos deixa muita vontade Agradecer também as emissoras No qual a gente tem os nossos horários aqui Pela TV mais A direção da TV mais Nosso muito obrigado a todos os colaboradores E também lá pela Metrópole FM Em nome dos nossos colegas Lá da rádio Metrópole FM Nosso muito obrigado também pela parceria Tamo junto e misturado Porque afinal de contas Meu amigo Thiago Velo Agora não erro mais Acertou Ah bobo né Ninguém faz nada sozinho né irmão Não Ninguém faz nada sozinho Primeiro Mais uma vez agradecer a sua presença Muito obrigado Peço desculpas aí A quem está nos assistindo Primeiro bloco A imagem ficou um pouco estourada Porque a gente Regula equipamento pra A gente grava externa né Regula equipamento pra uma iluminação De repente Tava nublado De repente abriu o sol né Veio aquela estourada no fundo aqui Mas Ficou meio esquisito Esse negócio estourado no fundo aí Mas não Pensa bobagem não gente Pelo amor de Deus Uma TV série de família Nossa senhora É o sol da manhã É igual amigo meu rapaz Não Essa eu vou ter que falar Essa eu vou ter que falar Não vai ter gente Essa depois na edição Vou separar Vou mandar pra ele Um amigo meu chama André André Bendô E ele pegou Essa madrugada Todos sabem que a gente gravou Os programas aqui As terças-feiras à tarde E aí tô lá na rádio Trabalhando né Bom dia Tá assim que Meio da manhã pra 6 horas Bom dia Bom bom Rapaz esse negócio de dormir no sofá Não é muito bom não Eu Porque ele brigou com a mulher A mulher manda ir pro sofá né Ah velho Aí Rapaz esse negócio de Dormir no sofá Acaba com o cidadão Falei não tem problema irmão Troca o sofá A mulher não vai largar da você mesmo Geralmente na Chegava em casa a mulher Mandava dormir com os cachorros É É mas aí Pra dormir com o cachorros Tem que estar com o sofá do lado Não dá Bom tô com o amigo Meu amigo Querido amigo Thiago Velo Né Quero agradecer mais uma vez A sua presença Desejar muito boa sorte Meu irmão Muito trabalho Eu que agradeço Que o sucesso é o trabalho né cara Sim Eu acho que fazer o que gosta O que a gente gosta É algo ímpar né Quando você faz o que gosta né Quando você faz o que gosta Então você não trabalha Dinheiro é um complemento né É só complemento Tá certo que grana A gente depende de grana Pra sobreviver Mas eu acho que é apenas um detalhe mesmo Na boa mesmo Eu acho Sem hipocrisia nenhuma É Te passa as perrengas da vida aí Mas tendo saúde pra trabalhar Importante a saúde né A saúde é importante demais Como é que tá o projeto meu irmão Como é que tá as coisas do 2022 O que que você tem planejado aí Vamos falar um pouquinho da sua carreira Meu amigo Cachorão Olha De verdade assim Eu tô procurando mais trabalhos né Mais trabalhos Tô com um projeto solo Com as músicas autorais Quero trabalhar É porque você compõe né Isso Trabalhar em cima das minhas músicas Pra mim poder né Como se diz O artista só faz sucesso Com o seu próprio trabalho né Fazer os autorais Os autorais Aí eu tô com alguns projetos Que eu vou lançar Assim que eu lançar Eu vou até mandar pra vocês Por gentileza Precisa nem bruiar pra presente Sem burocracia por gentileza A gente pode ouvir uma delas ou não? Pode sim Ou algumas? Sim sim Uuuu Cavalo velho chegou Tchama tchama Vamos mandar uma música autoral Que essa música escrevi juntamente Sim Com meu parceiro que se foi né Uhum Aí nós já tínhamos assim O refrão dela O refrão tava pronto E nós deixamos pra trás Certo Eu lembrei esses tempos atrás Terminei e finalizei ela Então vamos ouvir então Todo final de semana Sai para uma balada É um tal de risca-faca Onde tem a mulherada A moçada tudo doida de tanto toma birita Desce véi, desce gin Ah que vida bem curtida Mas que galera agitada E o trem tá só começando Quem tá fora pode entrar Tiago Velo tá mandando Aqui tá bom demais Daqui ninguém não sai A mulherada tá solteira E os homens querendo mais O povo tá bebendo E nós aqui metendo O pau na viola Pra ver esse povo todo aqui mexendo A moçada tudo doida de tanto roda birita Desce véi, desce gin Ah que vida bem curtida Mas que galera agitada E o trem tá só começando Quem tá fora pode entrar Tiago Velo tá mandando Aqui tá bom demais Daqui ninguém não sai A mulherada tá solteira E os homens querendo mais O povo tá bebendo E nós aqui metendo O pau na viola Pra ver esse povo todo aqui mexendo Aqui tá bom demais Daqui ninguém não sai A mulherada tá solteira E os homens querendo mais O povo tá bebendo O povo tá bebendo E nós aqui metendo O pau na viola O pau na viola Pra ver esse povo todo aqui mexendo O pau na viola Se povo todo aqui mexendo Pega o pau na viola Pega o vela Pega o vela Pega o vela Né E aí o Douglas tá seguindo aí O caminho Né Por enquanto É solo E aí eu tava lá na vala Curtindo lá E aí começou a tocar Cabeça branca é um cidadão Eu olhei assim Porque baixinho né Tava num degrau assim Aí eu olhei assim Tá todo mundo procurando Porque lá é o lugar né Pra alegrar os Cabeça branca É lá né Esse amor é um sucesso né O bicho tá mandando muito sucesso Vamos lá meu irmão Gosto de reforçar Telefone de contato Sim Atenção Presidentes de sindicatos rurais Proprietários de casas de shows Você de evento particular Quer contratar aí Nosso amigo Thiago Velo É 659 92538060 Arrepentir meu irmão 65992538060 E o rodapé aqui vai tá o Instagram Instagram Arroba Thiago Velo Arroba Thiago Velo Lá tem agenda Tem alguns vídeos E aproveitar né Assim que o programa vai ao ar A gente coloca Disponível aí Nosso canal no YouTube Pelo nosso site Pras pessoas Inclusive você mesmo Tá revendo aí Aos nossos Não só Aos nossos programas Se nós já gravamos né É eu revejo tudo E todos Pra vocês que nos acompanham Pode tá revendo por lá também São quase 400 programas gravados Eu assisto também Eu assisto o programa também Aqui o Café Caipira No Facebook também É a gente posta as coisas Por aí Por aí O que a internet O que a internet não cobra de nós Nós vamos colocando lá É o nosso caminho mais Como se fosse Uai rapaz Você não sabe uma hora dessas É acertado lá né Se Deus quiser Amém Ai ai É Bom Sessão Maguila meu irmão Abraço família Amigos Pessoa que gosta Que não gosta Eu quero mandar sim Um abraço Um beijo pra minha esposa Silbeni né Meu filho Thiago Júnior Meu primogênito Minha mãe Meu pai Dona Dirce Meu pai Davi Mandar um beijo Pra Pra A viúva do meu parceiro Taimara Minha filhada Sim Nosso respeito Toda a família aí De usa seu Jão Ô seu Jão A hora vai tomar um chimarrão Com você rapaz Mandar um abraço Mas sem queimar a boca né Rapaz Uma vez fui tomar chimarrão Fiquei 10 dias falando fofo Ainda bem que eu não era radialista ainda Rapaz Ele é perigoso mesmo Eu sou tomador de tereré né irmão Então você vai com sede Vai com sangue no oi né Puxei menino Eu vi 3 tipos de estrela Cometa passando assim Uns estrelas Um abraço pra todo o pessoal Região do Parque do Lago Cristo Rei Varsa Grande ali viu Posso mandar um abraço Papaz Vou mandar um abraço até pra concorrência Se quiser Pessoal dali do Parque do Lago Do Varsa Grande Toda ali a região Milton Figueiredo Meus amigos Magrão Ô bicho ré Todos os meus colegas que conhecem Que tá apoiando o meu trabalho Eu quero só agradecer muito a vocês Pelo incentivo né Pela amizade E por estar sempre presente Ah mas uma coisa né cara Assim vida que segue Mas você porque tem talento também né mano velho Sim A gente falou Ninguém faz nada sozinho Realmente você tinha um parceiro Que era um cara ímpar Que fazia a diferença Um cara de coração muito grande Assim como ele era grandão também Ele era Mas assim Mas infelizmente Deus o levou E assim Temos que aceitar né Mas você tem talento cara Você tem uma vida inteira pela frente Muito jovem ainda E claro né E o que depende da gente Que pra tá fortalecendo junto com você Tamo junto né Eu sempre já falei no início do programa Vou repetir uma vez Eu agradeço muito O espaço que você dá né Para os artistas né Porque temos aí Vários artistas Muitos bons Muito bom mesmo Aqui em Cuiabá Aqui a gente não perde nada Para nível de Brasil Pode ter certeza disso E os meninos estão aí também Querem oportunidade Mostrar o trabalho Então o espaço tá aqui pra nós né Vamos lá ouvir mais uma mano Vamos ouvir o que? Vamos lá pra tocar uma dos outros Não dá nada não Primeiramente Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que estou esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Não tem platéia Não tem bebida Não tem bebida Eu tô querendo Que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se esquecem procurando o corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você não leva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se esquecem procurando o corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Você não leva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Troco, troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se esquecem procurando o corte São dois corações, escutando quem é o mais forte São dois corações, escutando quem é o mais forte E a mizinha que voltou pra trás Voltou pra trás Pode afinar aí, dá nada não Deixa eu fazer só um breve comentário aqui Aí, chegou Voltou Chegou, voltou, acho O Tor do Pé Fofo é um problema muito sério, né cara? E toda vida eu ouvia essa música procurando o copo Ó Agora esse povo é ruim de cantar, ninguém nem Então os cantores que é ruim de dicção, né rapaz? E o povo agora, você pega a dedupla, tudo canta igual um ouro Eu falei mesmo, né? Falei mesmo Você falou uma coisa muito interessante, cara Uma das coisas que eu recebo assim, alguns tipos de elogio, não sei Eu não sou um cara de se gabar nem nada Que eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, né? Mas isso daí, as pessoas, quando eu canto essas músicas novas Principalmente essas que... Cara, dicção, velho Às vezes você vai ouvir as músicas É E pra, por exemplo, pra você que é cantor Você vai tirar a música pra fazer no show Quando você ouve a música, você não entende o que o jovem fala Isso mesmo O cidadão fala Cidadão, canta dicção, filho Vai lá, fazer uma fonoaudióloga, ajuda Né? Essa música saiu agora Essa bruxa e tudo vai Entendem? Aham Não vou cantar hoje aqui Claro Mas se você quiser Mas o pessoal pede pra cantar Quando eu cantei esse dia, minha esposa falou assim Amor, pelo amor de Deus Eu não sabia nem que o povo tava falando Você canta, todo mundo escuta Não canta essa música, mas não Mas não é realmente Essa... Quando eu... A música é boa Você fala Eu entendi Copa Fazer o que? Eu tô ali tomando um... A música... Vixe, já teve muitas músicas Eu fiquei um tempo cantando errado Depois eu peguei a letra Eu falei Nossa, que vergonha Né? Vamos lá Meia cinco Meia cinco Nove 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 dois cinco três oitenta sessenta Você vai falar comigo mesmo E o sol veio lá batendo duro Aqui tá aí Vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai O que é o seguinte, cara Nós estamos no rancho Aqui é todo arborizado Você tá aqui Maravilhoso Não dá pra ver, né? Pelas câmeras aqui Só que é o seguinte Se eu botar esses equipamentos lá fora Aí chove, né? Verdade Então aí tá no coberto Mas tá tomando uma luz na costa Que isso aí Desculpa aí mais uma vez, viu? Mas é assim mesmo É o período do ano, né? Faz parte do período Mas é Mas pode entrar em contato, viu, pessoal? Pode contratar o nosso amigo Thiago Eu gosto de reafirmar A gente faz um voz violão aqui Porque é uma coisa nossa Mas dependendo do bolso do freguês Vai até de helicóptero Igual só dou as asas brancas, né? Dançarina, apresentador É que eu falo, né? Hoje em dia é o custo vida, né? Que a gente fala assim Às vezes podemos agregar mais músicos bons Mas tudo tem um custo, né? Claro E esse custo agrega valores Aí eu... O povo já não quer pagar, né? É, não quer pagar solo Mas ainda com cheio de mulher O povo já quer fazer YouTube e Karaokê Pra não levar a banda Falei mesmo também, viu? Bota os convidados pra cantar Vamos lá, meu irmão Vamos ouvir mais uma, então? Vamos, sim Vamos ouvir o quê? Vamos fazer aqui uma... Vou fazer uma moto A gente vai pro intervalo Mas a gente vai ouvindo moto A gente vai ouvir o quê? Essa daqui é uma declaração pro bar É? É O bar do Jorge tá aí, ó É uma declaração pro cê, meu amigo Jorge Declaração pro bar Vamos lá, vamos ouvir No bar quando eu chego Já sou bem tratado Cadeira cativa Um maço de cigarro Cerveja trincando E a porção tá na mesa Parece que eu tô num hotel Se crescer Depois me pergunta Por que gosto tanto Desse estabelecimento É porque além de tudo isso Aqui já curei muito sofrimento Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa Por causa da ex Já fiz amigo dos bons Atrás do balcão Mais de uma vez Já vi quebra-pó de mulher Com ciúmes do amor Fazendo aquela cena Aprendi nesse bar Que sorrir é melhor que chorar E a vida vale a pena Iai Ai Ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na alegria ou na tristeza Iai Só deixa reservada a minha mesa Iai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na tristeza ou na pobreza Iai Se apertar pendura a minha cerveja Demorou, mas pago Seu cliente e firmeza Quando chego já sou bem tratado Cadeira cativa Uma suja de cigarro Cerveja trincando A porção da lama Parece que eu tô num hotel Sem vestido Pois me pergunta Por que gosto tanto Desse estabelecimento É porque além de tudo isso Aqui já curei Muito sofrimento Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa Por causa da ex Já fiz amigo dos bons Atrás do balcão Mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher Com ciúmes do amor Fazendo aquela cena Aprendi nesse bar Que sorria É melhor que chorar E a vida vale a pena Iai Ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na alegria ou na tristeza Iai Só deixar reservada A minha mesa Iai Iai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar Na riqueza ou na pobreza Iai Se aperta pendura Minha cerveja Iai 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 Perta pendura Minha cerveja Demorou mais pago Sou cliente firmeza Bar do Jorge Amo você Bar do Jorge Amigo Jorge Naquele momento especial Pra um café Você não vai se deixar Levar por qualquer marca Escolha o café De origem superior E produzido No sul do estado De Minas Gerais O café Pantaneiro Tem sabor único E marcante Café Pantaneiro O verdadeiramente raiz Seu Castro já aprendeu Radiador Lona de freio Paralamas Bateria Tudo que o seu carro E a sua frota precisam Tem na Castrilom E não adianta chorar Pela peça de segunda linha Seu Castro já avisou Na Castrilom Não tem erro Procedência Qualidade Segurança E preço baixo É só aqui Escuta quem entende Castrilom 40 anos Vendendo com qualidade Original E preço sem igual É isso aí Estamos de volta Rapidamente Nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado A você pela companhia O carinho da sua audiência Esse é o nosso Programa Café Caipira Nessa varanda Que tem hora que tem sol Tem hora que tá escuro Tem hora que tá Libreinado Vai entender São Pedro também São Pedro Colabora com nós São Pedro Tá chovendo né cara Rapaz Barbaridade Então eu gosto muito Esses ditados populares Né e tal Então o que eu acho engraçado É o que eu ouvi uma vez Com meu amigo Júnior Cuiabano Ele falou uma vez Abraço Júnior Cuiabano Hoje Se não for o principal Ceremonialista No estado de Mato Grosso É um doce Com certeza Da história de Mato Grosso É Júnior Cuiabano Que foi locutor de rodeio Que aliás Que nunca Deixa de ser né Ele falou uma vez Que água demais Mata planta Eu já tô quase acreditando Estou com o amigo Tiago Velo Estamos aqui Nesse último bloco Desse programa E a gente tá Conversando bastante Off aqui Que se for pra puxar A prosa aqui No gravamento Vai faltar horário Pra televisão Ficou umas três Três semanas Num assunto só Vamos de moda Mano velho Vamos de moda Fazer umas modas Aqui Puxar a milionária Agora No amor Há momentos Que devemos dizer Um para o outro Decida Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir O choc Nosso amor Está indo Água abaixo Se deixar virar Relaxa É por algo Apaga o fogo Porque você Não olha Nos meus olhos Teu beijo Não tem O mesmo sabor O teu carinho Não me faz dormir Nem sua Quando a gente Faz amor Você só vai Tomar banho Sozinha Na hora Do jantar Me diz Que já Comeu Não ver novela Assim Nem liga o som Diz Que não tem Nada bom Que satisfaça O ego Do seu Você se esqueceu Que dentro Dentro dessa casa Eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colinha Pra enxergar Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar A decisão Decida Esqueceu Ou emocionou Vai lembrar Muita coisa Muita coisa Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colinho Pra enxergar Ainda te amo Vai lembrar Hora de moda Você quer escutar o que Meu querido Rapaz Por favor Se é possível Eu não vou achar ruim não Porque o macaco É caipira Modão Olha que ordem Paguei Eu assumo Eu admito que foi ilusão Errei Um deslizo Um descudo No meu coração Te magoei Fiz Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me vem chorar Não sei Se te imploro de joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tenta Me rende Que eu erro A loucuras Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios Tá quase disse Que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tenta Me rende Me rende Que eu erro A loucuras Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios E com os olhos cheios E com os olhos cheios D'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Tchau, obrigado Você achou que eu ia gritar nesse final Você tá louco, rapaz Eu tenho bronquita Aqui jaz o cachorrão Miguel, obrigado, cara Nosso tempo infelizmente já acabou Eu desejo Do fundo do meu coração, cara E você sabe que é verdadeiro mesmo Sucesso, trabalho O que depende da gente Eu só não saio na porrada Com os outros Por causa dos meus cantores Porque eu não aguento Entendeu? A coisa que eu não aguento É correr e apanhar Então Como eu não sou De porrada Então não vai adiantar nada No murro No murro, né Mas eu quase saio no murro Por causa dos meus artistas E as pessoas que me conhecem Sabem disso E é muito bom ter você aqui Cara, que Deus abençoe Sua carreira, sua vida Sua história Que não demore mais 4, 5 anos Pra você voltar não No mínimo é um Porque a gente tem tanto cantor Que no mínimo é um Obrigado, cara Obrigado mesmo Deus abençoe Caixão é eu que Quero agradecer Pela oportunidade Pela oportunidade Pelo convite Isso aqui que você faz Pra mim É o meu pensão Maravilhoso Abrindo as portas Pra nós artistas aqui É simples Mas é nosso, cara Pode ter certeza, viu É nosso Então assim, eu só tenho que agradecer Mandar um beijo Pra todo mundo Todos os amigos aí Da região do Varza Grande Cuiabá também Meus amigos, parceiros Meu irmão Meus irmãos, né Minha mãe Beijo Amor Meu filho Lindo Igual papai Se for modesto É ilástico É, eu só agradecer De verdade Pela oportunidade Muito obrigado Imagina, imagina Então a gente pode falar Mais uma vez Ter fã de contato Quem quiser contratar Tiago Velo Isso aí Tiago Velo 65992538060 Vou repetir 65992538060 Bacana, meu irmão Gente, muito obrigado A cada um de vocês Pela companhia O carinho Da sua tão honrosa audiência Obrigado, obrigado De coração Estamos aqui Todos os sábados Das 8 às 9 horas Da manhã Pela TV Cultura TV Mais Canal 17.1 Agradeço aí A sua audiência Por rádio Convido A todos A estar conosco De segunda A sexta Lá pela Metrópole FM Em 105,9 MHz Se você estiver Na região central Pode estar Sintonizando o rádio Em 105,9 Fora do rádio De transmissão Você pode estar Baixando O aplicativo Metrópole FM Cuiabá Icone laranjado E não precisa De fone de ouvido Você nos acompanha Com toda a qualidade De áudio Que você Pode ser proporcionada A gente transmite Através do nosso aplicativo E também Pelo nosso site No qual você Pode estar acessando E conhecendo aí A nossa história O nosso trabalho www.programacafecaipira.com.br E a gente vai embora Caipirinha Caipirinha Nós estávamos fazendo Até semana que vem Um abraço Um abraço Vambora Se tudo passa Por que não passou Afogado Não vem E dizer que se arrependeu Aí já é problema seu Aí já é problema seu Você se foi E eu fiquei Vivendo de passado Nesse sofrimento Eu não aguento mais Estou aqui Ainda sem entender Por que um grande amor Como o nosso Se acabou Cansei Quer saber Eu vou me divertir Sei lá Vou procurar um bar E essas mágoas Vou afogar Não vem Me disser que se arrependeu Aí já é problema Ai já é problema seu Ai já é problema seu Aí já é problema seu Quer saber eu vou me divertir Sei lá Sei lá Vou procurar um bar Vou procurar um bar Aí já é problema seu Aí já é problema seu Valeu, obrigado cara, Deus abençoe Nosso eterno amigo aí, Deus eu tenho um bom lugar Gente, um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, tchau tchau Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O verdadeiramente raiz E Castrilon Autopeças Qualidade original, preço sem igual